E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje, a história é sobre o que aconteceu ontem à noite. Gente, eu estava dormindo, era por volta de umas onze e meia da noite, e então estava muito quente, eu só meti o joelho coberto. Aí, gente, aconteceu um negócio, puxaram o meu lençol, assim, o cobertor, me jogaram no rosto, assim, cobriram o meu rosto. Aí, eu peguei e falei, nossa, eu já estava quase pegando no sono naquela hora. Aí, puxaram o lençol e jogaram no meu rosto. Aí, eu falei, nossa, o que é isso? Aí, eu peguei e fui dormir, mas eu estava com tanto sono. Aí, quando eu comecei a dormir, aí, nossa, apareceu, assim, aquele vulto na beira da cama, mas eu estava tão cansada que eu não me dei conta de pegar o celular para gravar. Aí, eu comecei a fazer oração para poder dormir, porque começava a puxar meu lençol e não deixava eu dormir. Aí, eu tive que fazer oração, gente. Tive que orar, fazer oração para dormir, porque senão eu não conseguia. Está acontecendo dentro desta casa. Todo lugar que eu moro é assim. É a perseguição espiritual que só Jesus. Se inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários e um beijo e um abraço. Se inscreva no canal, deixe seu like, seus amigos e um abraço. E aí